Rapaz do céu, esse moleque tá impossível, velho, impossível, mano, 12? É 12? Fala pra nós, mano, como que foi a edição de hoje, meu irmão? Rapaziada, hoje é a edição, tem um tempo que eu não vi a plateia tão animada assim, estavam reclamando da plateia meio morta na edição passada. Verdade. Realmente tava, mas hoje tava uma vibe sinistra, mano, papo reto. Então, mano, eu só peço pra quem colar na aldeia gritar pra cima, tá ligado? Isso ajuda muito a MC de coração mesmo, bota fé, mas hoje eu consegui ganhar de novo, a batalha hoje foi muito foda, esperem os hits que o bagulho foi sinistro, mano. E qual batalha que você achou que foi a mais foda, mais difícil de hoje? Ah, mano, pô, todas foram foda. Na primeira fase eu fui ter um mano aí que eu não conheço, mas foi foda. Com o Christian foi sinistro também, foi difícil, e o Nego Drama, você é louco, mano, chato. E o Ghost é sempre chato pra cair na corrida, eu sempre perco, quase, tipo, sempre passo por um crítico assim, também. Foi foda mesmo, família. Esse é o Leozinho, o maior campeão da batalha, certo? 12 títulos, mano. Parabéns, meu irmão. Pô, brigadão, top. Tamo junto, velho, tamo junto, mano. É nóis que passear. É nóis.